Hi guys, what's up? E aí, segundo ano, tudo bom? Gente, não se esqueçam de, depois que vier essa aula, marcar a presença no portal, fazer os exercícios e me enviar, tá bom? Enquanto eu vou falando aqui, repetir. Prestem atenção, semana que vem vão começar as verificações. Então, essa semana eu vou fazer uma revisão de toda essa matéria que eu dei. Então, tem bastante coisa, principalmente vocabulário. Então, hoje eu vou falar mais rapidinho, mas fiquem atentos que eu vou falar sobre toda a matéria. Tá legal? Então, prestem atenção e vamos começar. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a casa, os cômodos e o que tem dentro dos cômodos. Combinado? House. House é casa. Vamos começar com living room. Living room é a sala de estar. E o que tem na sala de estar? Vamos lembrar? Lamp. Lamp. Que seria aí um abajur. Sofa. 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 Muito fácil, né? Chair. Chair é cadeira. Arm chair é a poltrona. Lembra que a gente conversou sobre isso? Arm chair. TV. TV é a TV. DVD é o DVD. E é isso que nós vimos na living room, na sala. Vamos agora para kitchen. Ok? Cozinha. Na cozinha nós temos sink. Sink é a pia. Stove. 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 Stove é o fogão. Microwave. Microwave é o micro-ondas. E freezer. Freezer. Geladeira. Fruits. Fruits a gente costuma ter na cozinha. Tá bom? Vamos agora para o dining room. Dining room é a sala de jantar. Sala de jantar. Table. Table é a mesa. E chair, que a gente já viu lá na sala. Chair é a cadeira. Vamos agora para o banheiro. Bathroom. Bathroom. Banheiro. Water. Water, que é a água. Shampoo. Shampoo, que é o shampoo. Soap. Soap. Sabonete. Toothbrush. Toothbrush é a escova de dente. Bathtub. Bathtub é a banheira. Towel. Towel é a toalha. Vamos agora para o quarto, que é bedroom. Bedroom. Quarto. Começando com bed. Bed é a cama. Pillow. Pillow é o travesseiro. E desk. 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 Desk é como se fosse uma escrivaninha aí que tem no quarto. Tá bom? Na casa a gente também tem garage. Garage. Que é a garagem. Legal? Vamos agora mudar de matéria. Nós falamos aí bastante coisa sobre a casa. Vamos agora para a escola. Que é school. School. E a professora, vocês já sabem. Teacher. Teacher. Os alunos. Students. Students. Mochila. Backpack. Backpack. Caneta. Pen. Pen. Lápis. Pencil. Pencil. Livro. Book. Book. Caderno. Notebook. Notebook. Régua. Ruler. Ruler. A ponta do sharpener. Sharpener. E borracha. Eraser. Eraser. Vamos lá? Já falamos sobre a casa, sobre a escola. Família. Family. Family é muito fácil. Father. Father. Que nós também chamamos de dad. Dad. Mother. Mother. Que é a mãe e nós chamamos de mom. Mom. Father é o pai. Irmão. Brother. 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 Irmã. Sister. Sister. Vó. Avó. Grandmother. Grandmother. E avô. Grandfather. Grandfather. Gente, eu tô falando rápido porque esse vídeo é só pra relembrar o que nós aprendemos. Se você tem alguma dúvida, você pode me procurar, mas você também pode voltar nos outros vídeos das outras aulas. Combinado? Aqui, ó, é só pra lembrar tudo que a gente deu porque semana que vem tem as verificações. Vamos agora falar sobre algumas comidas que a gente encontra no mercado. E mercado é supermarket. Supermarket. Cookies. Cookies são biscoitos. Chocolate. 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 Apple. Apple é maçã. Milk. Milk é leite. Egg. Egg. Egg é ovo. Banana. 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 Juice. Juice é suco. E butter. Butter é manteiga. Vamos falar agora sobre a cidade que é city. City. E o que tem na cidade? Começamos com o supermarket, que é o mercado que a gente acabou de ver na outra matéria. Museum. 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 Museum é o museu. Park. Park. São aqueles parques arborizados que tem parquinho, que tem aquilo tudo. Mall. Mall é o shopping. Club. Club é o clube. Square. Square é a praça. Mudando da cidade para a praia. Beach. Beach. Beach é a praia. Clouds. Clouds são as nuvens. Sun. Sun é o sol. Sky. Sky é o céu. Sand. Sand é a areia. Sea. Sea é o mar. E Shell. Shell é a conchinha. Agora, da praia para o campo. Para a fazenda. Farm. Farm. Farm é a fazenda. Stars. Stars são as estrelas. Moon. Moon é a lua. Tree. Tree. Árvore. Chicken. 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 Chicken é a galinha. Cow. Cow. Cow é a vaca. Pig. Pig. É o porco. Horse. Horse. É o cavalo. E flowers. Flowers. São as flores. Por último. Terminando. Vamos falar sobre o zoo. Zoo. Que é o zoológico. Quatro animais só. Bem facinho. Vamos lá. Lion. Lion. Que é o leão. Tiger. Tiger. Que é o tigre. Monkey. Monkey. Que é o macaco. E elefant. Elefant. É o elefante. Caramba. Vocês viram que a gente deu muita matéria. Então tem que ficar atento. Tem que prestar atenção nas aulas. E praticar. Se não esquece. Eu aposto que a maioria de vocês já tinha esquecido. Até alguns cômodos da casa. Que foi uma das primeiras matérias. Então não adianta. Tem que praticar. Tá bom? Semana que vem a gente se encontra. Kisses and bye bye.